A filha do ativista do movimento negro, Malcolm X, Malika Shabazz, de 56 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no Brooklyn, em Nova York, nesta segunda-feira. O corpo de Malika foi descoberto por sua filha às 16h40. Segundo informações do New York Post, a polícia não suspeita de crime. Ela e sua irmã gêmea, Malika, são as mais novas das seis filhas de Malcolm X e sua esposa, Beth Sabazz.